A CIDADE NO BRASIL E hoje eu venho de fazer não só um vídeo de recebidos da Expo Cosmética, como também um vídeo de comprometentes. Acabei por juntar os dois. O que é que eu vos quero dizer antes de vos pedir para me direm comigo? Quero vos dizer que eu dei mais importância a colocar logo a cobertura que o Salana Paixão fez à Expo Cosmética e decidi não dar tanta importância aos recebidos da Expo Cosmética por duas razões. A primeira razão porque realmente o nosso principal intuito era internetmente o que quer que eu fosse receber era nós publicitarmos o novo blog e portanto a nova plataforma no geral do Salana Paixão e portanto queríamos fazer a cobertura e aproveitar a Expo Cosmética para fazer o lançamento de ambas. Em segundo lugar, porque eu na Expo Cosmética não estive muito preocupada em ir aos stands para receber o que quer que seja. Portanto, há stands que eu sabia que à partida teria várias coisas de oferta e nem sequer passei lá porque na altura não dava, percebem? Não dava porque a minha preocupação era de facto a cobertura. Eu nem tive tanto nenhum convívio com os bloggers nem nada que se pareça com muita pena minha, mas há de haver oportunidades e foi mais a cobertura. Agora, acho que também não deveria passar em branco porque é importante um evento como este ter parceiros e portanto os parceiros. A forma de pagamento que nós bloggers podemos dar a esses parceiros da Expo Cosmética é também mostrar as coisas que nos foram oferecidas. Eu estou farta a dizer que ninguém compra um post por um verniz, nem ninguém compra um vídeo por um batom, mas eu acho que é muito importante nós também contribuirmos quando não nos é nada pedido em troca e foi isso que aconteceu. Por isso é que eu faço mesmo questão de fazer este vídeo. Vou juntar ambos porque só o vídeo de recebidos da Expo Cosmética ia ficar pequenino. Então, juntei com este tal de compras e por isso espero que gostem, por isso quem estiver interessado, venha comigo. Então, em primeiro lugar, foi-nos dado esta credencial a todos os bloggers, youtubers, whatever, que eu acho que têm uma apresentação muito cuidada. Acho que ficava super giro, acho que acertaram na cor, acho que acertaram no logo. Eu gostei bastante mesmo e vamos passar então a uma coisa que para mim foi muito importante, muito, muito, muito importante, que é, à entrada da Expo Cosmética, dávamos este saco. E porquê que eu estou a mostrar o saco? Eu sou de comunicação, como muitas de vocês sabem, e para mim é extremamente importante o que nos oferecem, comunicar com a nós. E foi isto que a Ambar fez. Este saco é de Ambar e, de facto, antes de eu saber o que é que estava dentro do saco, eu já gostei, porque o saco é super giro, é um saco que eu acho que tem tudo a ver com a blogosfera e aqui também com o YouTube, não porque é alusivo, nada a ver, mas porque acho que é aquele mundo muito feminino, quer queramos, quer não. A blogosfera e o YouTube é muito direcionado para este centro, obviamente, da área de beleza, é muito indirecionada para a mulher, até mesmo a nível profissional da área de beleza. A ideia é uma área muito ligada à mulher. E, portanto, eu acho que é um saco carinhoso, é um saco muito bonito e isto comunica connosco. E o recado que eu tiro daqui do saco da Ambar é, nós queremos-te entregar alguma coisa e prepararmos este saco para ti, porque queremos ter uma boa apresentação, porque não queremos que tu lentes de qualquer forma. É isto que eu acho, é isto que para mim é muito importante. Se calhar a mesma parte que eu sou completamente ao lado, para mim isto é muito importante, porque se me tivessem dado algum saco desinteressante, ou de plástico, ou plástico, eu acho que não iam chegar a ir, mas pronto. Não tinha tanto interesse. Portanto, parabéns à Ambar por pertencerem a este grupo de parceiros que participou na Escoa Cosmética e que realmente deu alguma coisa positiva a todo este packaging e a toda esta apresentação. Agora, vamos começar. Estou aqui um bocado baixa, quero que eu caber na tela e tive que baixar bastante a cadeira. Eu vou começar por duas coisas que eu adorei, sou sincera, mas que vou dar, porque eu já tenho o meu Moleskine ou o meu Moleskine aqui, cada um liso como quer. Eu digo Moleskine e, portanto, já tenho agenda e não vale a pena mesmo estar a estragar estas. Esta é da Ambar, eu adorei esta agenda. É espetacular. Esta é da Kimidol, que, apesar desta bonequinha não me dizer grande coisa, por dentro esta agenda é maravilhosa. Eu gostei imenso, são agendas muito cuidadas. E então eu vou oferecer esta a minha prima mais nova e esta a minha prima mais velha. Porque pode ser que lhes dê jeito. Realmente eu gostei muito delas, mas para mim, como não a fazemos, não vão ficar aqui... Ok, outra das coisinhas que nos foram oferecidas foi o MAC da Sun Lover. Eu não sei se vocês conhecem esta bebida, eu sou sincera. Ela promete ajudar a bronzear. Promete ajudar a bronzear esta Sun Lover que eu já conhecia, já faz uns 3, 4 anos. Eu lembro que foi na altura em que eu fui viver com o Bruno, eu tenho, só tenho 27, eu fui viver com o Bruno aos 23. E eu na altura que mudei para casa com ele, eu experimentei e eu não gostei nada, nada, nada desta bebida. Não sei se ela ajuda a bronzear ou não, mas eu não gostei nada. Mas desta de Romain eu gostei bastante, bastante mesmo. Por isso, obrigada Sun Lover, gostei imenso, tenho a ver se a pena não sejam as duas de Romain, porque eu levi as duas. Assim eu vou ter que arranjar um parceiro para me acompanhar na dourada, porque realmente eu não gosto muito do sabor. Mas tão-me parabéns porque a de Romain, sem dúvida, está mesmo muito, muito boa. Quando fomos buscar o ciclo de mentão, também nos deram este press kit. E neste press kit, se caso estivéssemos com atenção, ir e saberíamos exatamente onde eu quero ir buscar todos os presentes a que tínhamos direito. Assim como o horário para os desfiles, etc. E o cóctel de inauguração e tudo o resto. Isto era muito chique, porque tinha tipo numa pastinha, mas mini-minha. E dentro desta pastinha também vinha este batom, que eu já fiz aqui um pequeno swatch. Ele é a Marte, é da marca Caraja, que eu penso que é assim que se diz. Eu só tenho um gloss desta marca e foi-me oferecido o Natal, assim, um pack enorme de coisas, em que foi a minha prima Débora que me deu, já há muito tempo atrás, e que vinha também um gloss desta marca. Eu não conheço, não sei onde é que se vende, não faço a menor ideia, não vos posso há muita informação. Sei que realmente é bastante pigmentado, e se eu sabia que era assim, porque eu ainda não tinha testado mesmo, já o tenho utilizado neste vídeo. O batom que eu estou a usar é da MAC, mas realmente gostei bastante deste lápis, surpreendeu-me pela positiva. Por fim, tenho, recebi, eu sei que a maior parte das pessoas que eu vi os vídeos, ninguém recebeu nada do Eugênio Campos mesmo, receberam-o de outra marca, não sei se é Metz, Metz, eu não sei porque, eu sou sincera, não conhecia. Achei de facto que meus colares eram bastante interessantes, mas, se eu sou suspeita, eu prefiro que me calhe algo do Eugênio Campos, e o que me calhou foi algo muito delicado, é apenas o logo adelo, que vem, e se vocês talvez não consigam ver nada, que vem com o cordão preto, o cordão preto obviamente eu vou tirar, vou colocar num fio de prata, e realmente eu gostei muito, vou tentar que vocês vejam, mas não sei se realmente vai ser possível vocês conseguirem visualizar. Eu gostei imenso, sou sincera, acho que de tudo foi o que eu mais gostei. Posto isto, o único stand que eu fui, e que honestamente queria, eu queria o kit, era o que eu procurava, porque era uma marca que eu gostava muito de estar, infelizmente não fui das 50 bloggers, também sou sincera, não fui muito por isso, mas eu pensava que, o facto de dizer as primeiras bloggers era um bocado de estratégia, e que eles iam ter durante o evento todo, enganei-me bem enganada, porque eu cheguei lá por volta das 2 e meia, 3, e já não havia os 50 packs, portanto tem pena, porque gostava de ter experimentado e dar a minha opinião, mas não foi possível. Mas ainda lá no stand, a Novex deu-me, 1, 2, 3, 6, 6 ampolas de queratina, ok? Elas cheiram tão bem, eu ainda não tinha aberto isto. Elas dizem o que é, surdo, reconstrução capilar, pronto, lá no stand, bem-boece, enquanto era um misto, eu não procurei mais tantos, eu não vi essa madrinha, nem tem noa, nem nada, eu nem acho que nem vi em condições os vernizos da Maria Vaidosa, eu não vi nada, a minha preocupação era de facto a cobertura do salveira na paixão, não era isso que eu estava focada e acabei por prejudicar um bocado de outro tipo de aspectos, mas pronto. Compras, expo cosmética, eu na Fashion Reform, epá, eu gostei de tudo, não sei se estão a perceber, eu estava louca com aquela loja, vocês provavelmente também não vão conseguir ver, mas são colares compridos, uma onda de colares compridos, porquê? Primeiro porque nós podemos de comprido, podemos fazer curto e no curto não podemos fazer comprido. Mas pronto, vocês se viram a cobertura do salveira na paixão, veem que este é uma mão de Fátima, é um quarto todo borado, que eu comprei lá, ele custou-me cerca de 8€ e este também me custou cerca de 8€, se não 8€ mesmo certos, que também, vocês não conseguem ver, provavelmente, que tem uma pedra, eu fiz, vocês, eu vou deixar aqui muito abaixo, e vocês podem ver a cobertura que eu mostrei, assim, bem de pertinho, o que comprei lá. Posto isto, voltámos, tivemos que voltar por uma questão, já não sei o que é que se passou, mas sei que tinha a ver com a gravação. O Pedro Moraes teve que ir comprar, que foi quem me acompanhou aqui a fazer as filmagens, mas, ele teve que ir comprar algo para passar as imagens, os vídeos, fotografias, etc. E nós fomos novamente ao Mar Shopping, já tínhamos ido almoçar, portanto fomos novamente. Quando fomos novamente ao Mar Shopping, eu aproveitei e passei em duas lojas. A primeira loja foi a Paiver, onde eu comprei estas pilhinhas, que são, parecem escorregas, comprei estas, elas custaram-me 2€, porquê? Para fazer fotografia para o blog, e comprei estes 3, estes, está-me a saltar tudo, como é que eu posso chamar isto? Eu não sei, mas pronto, comprei estas 3 coisinhas, estas 3, as nágras? Estas são as nágras, sprays, não sei, para trazer vários tipos de produtos, porque como eu ando sempre de fim de semana em fim de semana fora, dá-me muito jeito, eu vou meter aqui um óleo para o cabelo, um leque de nequeza, etc. E na casa, isto custou-me também, os 3 custou-me para ir 2€, e na casa comprei uma coisa, também a pensar, não só na minha casa nova, como também no blog, isto já está a ficar assim uma bagunça, que foi este conjunto, deixa-me cuidar, dá-me muito tempo, este conjunto, se calhar não vão dar muito tempo, este conjunto de garrafinhas, que parecem aquelas grafas antigas de leite, elas vêm assim, são 4, elas custaram 9,99, assim qualquer coisa, não chegou aos 10, e isto não quer sair, porque... já não gosto dela. Pronto, isto é assim, tem um cestinho, com estas duas alças, isto às vezes me lembrar, antigamente, como era comprado, leite, servido, etc. E pronto, eu gostei imenso, isto é muito pensado na parte mais nutricional, que vai começar a aparecer no blog, e mesmo aqui, porquê não? E eu gostei muito, além disso, eu estou sempre a beber líquidos, não digo que seja sempre água, mas estou sempre a beber líquidos, e tento efetivamente que seja bastante água, e portanto, comprei, achei giro. Depois, fui para Porto e Mauro, portanto, eu fui, para quem não sabe a sua varia, fui para o Porto, vindo do Porto, ainda fomos, no dia a seguir, portanto, foi no dia 25 de Abril, no dia a seguir, fomos para Fátima, por causa do campeonato de karting, depois passou a semana, e quinta-feira, se não estou em erro, fomos para Porto e Mauro. Está lá a ver o europeu, fui lá passar o fim de semana, aproveitei o fim de semana prolongar, etc. Obviamente que comprei qualquer colicípio, porque é sempre. Na Alejo, porque aqui eu vos posso comprar, está com uma confusão, eu comprei uma porcaria que não serve para nada, que serve aquelas coisas que eu compro num momento, enfim, que é para massajar, ok, eu pensei nisto mais por causa da celulite e tal, mas ainda nem sequer usei, portanto, comprei isto para decoração, eu já tenho um, mas gostava de ter outro, e este é bastante maior do que aquilo que eu tenho, eu acho que tem tudo a ver, não é? Nesta fase em que eu estou, de YouTube, blog, acho que tem tudo a ver. Ah, eu não estou a dizer preços, isto custou 5€, isto custava 5€, mas ficou a 3€, por ter feito compras, e comprei mais uma coisa de palhinhas, mas desta vez é tipo óculos, vão ver, e também custou 2€, também é para fotografias, para vlogs, e coisas engraçadas. Ainda em Portimão, eu fui à Sephora, ou Sephora, ou Sephora, cada um diz como quer, eu acho que o correto é Sephora, porque é francês, eu conheço digo Sephora, sem discussões. Eu fui à Sephora, e realmente aquilo é friquíssimo, a Sephora de Portimão é muito fraca mesmo, mas há sempre qualquer coisa que nós adoramos, e eu trouxe este creme de mãos, ele é delicioso, ele cheira mesmo a caramelo, aqueles lados da água, a quantidade deliciosos de caramelo, isto será isso, dá vontade de comer. E eu trouxe também Graffiti Story, que é um verniz, eu penso que é novo, da linha nova da Sephora, ou daquela que é limitada, pelo menos aqui não diz que é limitada, mas eu acredito que seja, que vocês também não vão conseguir ver daí, mas é tipo assim, um verniz com retângulos, bolas, entre preto, vermelho, azul, branco, portanto, uma nada de cores, mas eu gostei imenso, eu não uso muito nas mãos, porque de mãos eu faço, para mim gel, para mim gel, etc, mas realmente nos pés, estou sempre a trocar, e gosto imenso de experimentar novas cores, e comprei por isso. E compras em Portimão, é tudo o que eu vos vou mostrar, já fui comprada em Liria, é só mesmo para terminar o vídeo, eu vou novamente esta semana, para Portimão, e neste espaço de tempo, entre Portimão, Portimão, eu fui à Wells, e comprei, porque me recomendaram, este pó matificante, que não é para mim, é para trabalhar, anunciaram-me que era mesmo, muito, muito, muito bom, e muito baratinho, ela custa cerca de 3,50€, não sei por se o dar, mas dizem que é muito bom, e eu fui comprar, para experimentar, e aproveitei, e trouxe, uma coisa que eu por norma, isto não corre muito bem, porque eu e produtos da Essence, não somos muito compatíveis, mas, eu comprei esta, Lash Spence, a mascara da Essence, que é uma base, obviamente, para as besternas, como o próprio nome indica, ela também custou 3, e qualquer coisa, e aí eu iria ainda, fui à Verska, e comprei, porque, porque é que eles metem tudo, do avesso, porque eu, fui experimentar, e não meto direito, e eles também não metem, portanto, esse sim, só que ela é, super comprida, e é muito aberta, ela dá o efeito, de um top crop, por aqui, vão ver, fica tipo, no mesmo baixo do peito, mas depois vai, tipo, bem abaixo da anca, tipo, completamente aberto, eu gosto, imenso, 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 e dá-me imenso cheque, para a dança também, mas, eu leiria, comprei, um livro, para pintar, sim, pode parecer estranho, mas, é um livro, para pintar, que tem coisas, lindas, coisas essas, que são chamadas, de mandalas, ou mandalas, eu não sei, como é que se diz, eu não conhecia, sou sincera, e eu, já comecei, aqui, a colorir, mas, pronto, eu achei, super giro, eu queria, sim, realmente, preencher-lo todo, com bastante calma, com tanta confusão, penso, que já não estou a dizer, os preços, esta camisola, custou, cerca de 15 euros, o livro, para pintar, custou, cerca de 12 euros, vou-vos mostrar, mais duas coisas, e vamos, nesse ralde, isto está, a ficar enorme, comprei, este claro, que vocês, provavelmente, também, não conseguem ver, ele é todo, assim, meio dourado, e depois, tem uma pedra, que eu acho, super giro, e ele tem um tamanho, que eu adoro, que é o tamanho, bate, assim, perto do peito, e eu gosto imenso, e eu, custou 9,99, ou 9,90, na Parfá, e, não multi óticas, a última compra, que eu fiz, daqui, foi, uns, óculos de salda, unofficial, e eles, estão, um bocadinho, sujos, eu levei-os, para a praia, para Portimão, mas, eu, já o ano passado, estava, completamente, apaixonada, por, estes, óculos, só, eles, não é que fossem, assim, muito caros, eles custavam, 80 euros, mas, eu consegui, comprá-los, por, 39,90, portanto, acho que, foi uma ótima compra, eu gosto, imenso, deles, eu tenho, imensas fotos, inclusive, no blog, já estão fotografias, com eles, por isso, eu convido-vos, a passar lá, espero que tenham gostado, espero que não tenha ficado, demasiado longo, porque sei que, muitas vezes, fica demasiado longo, este tipo de vídeos, e eu, pessoalmente, acho uma chatice, e temo que, desta vez, tenha ficado, bastante longo mesmo, espero que tenham gostado, obrigada por estarem desse lado, não se esqueçam de se inscreverem, nas redes sociais, eu vou deixar, para aí, aqui, ou ali, ou aqui, ou aqui, vou deixar, e recitem o blog, neste momento, o blog, já não é só um blog, é um site, vão lá, e divirtam-se, porque ele é feito, para vocês divertirem, e para eu me divertir, e para toda a equipa de Selen, para achar-se divertir, obrigada, e um beijo enorme, muau!